A gente vê as ações subindo nos últimos anos de forma muito forte, vigorosa, com o passar dos tempos. E a gente acha que não tem risco investir em ações, porque as ações estavam subindo. A gente fica olhando para o retrovisor o que aconteceu nos últimos seis meses, o que aconteceu nos últimos doze meses, e a gente se embriaga com essas doses, esses martelinhos de alta da bolsa. Esse é o maior problema. Quando eu acho que não tenho risco, eu posso continuar achando por bastante tempo. Vem um cisne negro, simplesmente, um evento raro, imprevisível, de alto impacto, e muda todo o jogo. Isso aconteceu agora. Isso aconteceu em 2016. Isso aconteceu em 2014, quando começou a maior crise da história republicana brasileira. Isso aconteceu lá em 2008, quando ocorreu a crise subprime. Isso aconteceu lá em 2002, na eleição do ex-presidente Lula. Isso aconteceu em 94, quando veio o Plano Real. Isso aconteceu em 97, quando veio a crise asiática. Isso só pegando nos últimos 25 anos, 26 anos. Entende? Então, você consegue perceber que, a todo momento, o acontecimento se impõe, e, realmente, eles não estão nem aí, para a minha opinião, se eu acho que tem muito risco ou pouco, porque o risco está sempre no ar. Você sempre tem a possibilidade de perder grande parte do seu patrimônio, se você está investindo só em ações. É por isso que o investidor sempre em alta jamais investe somente em ações. Por quê? Porque é totalmente natural virem essas quedas. Em 1997, 98, veio a maior queda da história da bolsa, 65%. Em 2002, mais 53%. Em 2008, 58,9%. Em 2014 até 2016, 46%. Agora, 47,5%. Sem dar nenhum sinal. O risco não aumenta nem diminuiu com o passar do tempo, com os acontecimentos. O risco, ele existe e ele sempre está em nível elevado a todo momento. Principalmente quando a maioria das pessoas acreditam que não tem risco. Aí é o momento de maior risco.